inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Um dos programas mais antigos da Globo Noir, e eterno líder de audiência, o Fantástico ao menos parou de perder público este ano, mas ainda tem uma década estagnada. Explico, dez anos atrás, em 2009, o programa registrou uma média de 22,6 pontos na grande ISP, principal mercado publicitário do país. Este ano, até 25 de março, a média está a 0,1 ponto menor, 22,5. Cada ponto equivale atualmente a cerca de 72 mil domicílios, segundo a Cantar e Bopimedia. A participação do Fantástico no universo de TVs ligadas está meio que estagnada também. Em 2009 ela era de 35,7% em outras palavras, quase 36 em cada 100 aparelhos de TVs ligados na grande ISP estava sintonizando o programa. Este ano essa participação, conhecida como SARI, está em 34,1% na comparação com 2000. Porém, é que os números se revelam menos de gestos. Desde aquele ano o programa global perdeu o público de um em cada três TVs ligadas na grande ISP, veja números abaixo. Apesar disso, na comparação com todo o ano passado, o Fantástico está um bocadinho melhor, 21,7 pontos em 2017 x 22,5 este ano. Veja abaixo as médias histórias do Dominical na Globo em pontos de audiência e SARI na grande São Paulo desde 2000. 2034,3 pontos e 49,2% 2001 31,1 e 45,6% 2002 32,6 e 48,1% 2003 36,3 e 55,6% 2004 35,8 e 45,9% 2005 33,0 e 49,3% 2006 31,0 e 1,7 47,3% 2007 28,2 e 43,8% 2008 26,3 e 40,2% 2009 22,6 e 35,7% 2010 22,1 e 35,4% 2011 21,0 e 33,3% 2012 19,7 e 33,6% 2013 19,2 e 33,6% 2013 19,2 e 32,6% 2014 19,0 e 31,3% 2015 19,8 e 31,1% 2016 20,1 e 30,0% 2017 21,7 e 32,5% 2018 22,5 e 34,1% Dados consolidados obtidas da medição da Cantar e Bope media até 25 de março. Leia mais 100 brasileiro pela primeira vez desde 70, Globo tem fuga inédita de público da F1 após quase um década, Globo ainda procura sucessor de Galvão Bueno colunista no Twitter, no Facebook ou no site UOPs.